São encobertos pelo Teu sangue, Senhor. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és, e enche o meu coração. Do amor que faz mudar o mundo. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és, e enche o meu coração. Do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, é inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Me mostra quem Tu és, e enche o meu coração. Do amor que faz mudar o mundo. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és, e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Eu não sei como está a sua vida nessa manhã. Mas talvez você esteja num momento em que você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez você olha, você vê alguma coisa fora do lugar. Talvez você não consiga entender por que certas coisas estão acontecendo contigo. Mas se você veio até aqui nessa manhã, é porque como a gente cantou anteriormente, a presença de Deus te atraiu. E você veio até aqui. Quantos aqui já tiveram presente em uma obra ou fizeram alguma obra na sua casa? Não fica tudo bagunçado? Não fica tudo uma poeira só? Aí quando você termina a obra, dá aquela faxina, tá lá, tá pronto. Da mesma forma, um engenheiro, quando ele te mostra uma planta de uma casa, você olha assim e vê que coisa linda. Hoje em dia tem aqueles programas de computador que você consegue até entrar na casa em terceira dimensão. Só que até a casa ficar pronta, é muita obra, é muita sujeira, é muita poeira, é pedra, é tijolo. Assim Deus está fazendo na sua vida. Talvez você tenha uma promessa de algo muito lindo. Talvez Deus projetou pra você e até te revelou. Eu vou fazer isso, 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 isso na sua vida. Só que agora o que você enxerga é só poeira, pedra, tijolo, problema, situações que você não consegue compreender. Mas eu quero dizer a você que aquele que iniciou a boa obra na sua vida é fiel e justo e vai cumprir no dia do Senhor. E você vai ver todo aquele projeto que Deus revelou pra você pronto. E você vai desfrutar do melhor dessa terra. Por isso nós vamos cantar nessa manhã. Eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Quantos aqui creem que Deus é o nosso fundamento e pode dizer amém nessa manhã? Tu és o nosso fundamento, Senhor. Nós vamos declarar isso nessa manhã. Declare agora. Eu vou construir a minha vida em ti. Meu fundamento eu vou confiar somente em ti. Não vou ser a minha vida em ti. Eu vou construir a minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, Senhor. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. És inigualável. Abre os teus olhos, Senhor E mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar Declare que Ele é santo Santo Tu és incomparável, Senhor Abre os meus olhos, Senhor E me mostra, Senhor O meu coração Do amor que faz mudar Declare que Ele é santo Declare que Ele é santo